Aniversário do Helder! Feliz aniversário, Eldinho! De roupinha e tudo! Olha os derrubadores profissionais! Bob, you are next! Ae, todo mundo! Ae, todo mundo! Ae, vem cá, vem cá, me dá um abraço! Ae, vem cá, me dá um abraço! Jane. Ae. ven лишь,ねぇ, já dei! Vem, pula! Pula, que eu tô filmando, vai! Aí, a escada, garota! Não ta ai não, é a escada Vem, anda Karine Tem que segurar o tomado que faz Tchau, pô Vou pular Anda logo que eu vou desligar 3 2